O Plano Nacional de Imunização apresentado ao povo brasileiro pelo governo Bolsonaro tem muitas polêmicas e uma grande ausência que ele não garante a vacinação de toda a população brasileira. Por isso, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós aprovamos no dia de hoje, que é uma lei de diretrizes e metas, e que sustenta e define o que será aprovado na lei orçamentária, que aí sim de valores, ela introduziu a partir da nossa emenda que a vacinação entrou nesta lei e que entrou com uma meta, e a meta que nós conseguimos aprovar é de que os 212 milhões de brasileiros serão vacinados. Foi uma grande vitória.